E eu trouxe hoje uma canção do Renato Russo, 29. Música Em minhas mãos, embriaguei correndo vinte e nove vezes Estou atendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove vezes no navio Vinte e nove dias avisam E aos vinte e nove com o retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprende a perdoar Eu pedi perdão E aos vinte e nove com o retorno de Saturno Em minhas mãos, embriaguei correndo vinte e nove vezes Estou atendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove com o retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprende a perdoar E aos vinte e nove com o retorno de Saturno Eu pedi perdão E aos vinte e nove com o retorno de Saturno E aos vinte e nove com o retorno de Saturno Eu pedi perdão Obrigada.